Música E o que dizer quando a gente chega no café preferido da gente, que é o Café Rogue Encontro a torta preferida esperando a torta de nós O que é que eu posso dizer, Helena? Porque tu vai comer muito Essa aqui, gente, é a minha torta preferida indiscutivelmente Essa torta é muito boa Porque eu amo essa torta Parece mentira que a gente já tá chegando no Natal Essa torta chegou hoje pra nós Porque graças a Deus aqui a gente vende essa torta muito Outra torta que nós estamos vendendo muito é a de banana Ela é maravilhosa A de banana também é boa A de banana também não tem como a de nozes Exato, é que a de nozes, assim, ela é mais clasuda, assim, é uma torta mais... Ela é sofisticada Exato, ela fica bonita Agora a de banana, como ela é bonita, uma torta bonita com aqueles merengues, aquelas coisas em cima A de banana também é maravilhosa também Então, assim, tem muita gente pedindo pra aniversário E eu tô adorando, sabe? Eu sei se eu tô até viajando e minhas amigas botam Tem como me entregar uma torta, assim, de banana? Aí, se eu tava viajando, eu mandei entregar a torta de banana Aí ela fez o depósito e depois eu olho no Face e ela postou o aniversário da filha E depois uma torta de banana, ficou linda, adorei Então, pra quem não sabe, aqui no Facebook a gente também pode então amendar todas essas rodícias Pra comer em casa, não é, Neida? É coisa boa, né? Fala aí da tua salada Tá maravilhosa, é que esse sorvete realmente tá gelado O sorvete de salada tá gelado Sabe quando bota na boca e sente aquele gelo, assim? Muito bom Mas esse sorvete é salada? É pelo café? Não, porque ele é que tá na época, né? Como eu sempre disse, nós fizemos salada de fruta a partir da primavera Porque quando as pessoas começam a procurar Inverno é gelado, as pessoas não procuram, né? Um que é outro Então agora, já de início de setembro, já começamos a fazer a salada de frutas E tem saído bastante, porque as pessoas procuram, é gostoso Com sorvete ou sem sorvete Quem quer a linha mais natural, porque a gente não põe açúcar, né? Então quem quer essa linha mais, assim, ó Mais natural, menos calórica Tem ela purinha, né? E pra quem tá afim de comer uma coisa, assim, ó Doce, gelada, gostosa, como eu hoje tava Pra quem tá afim demais, Anilda, dá pra botar uma calda de chocolate em cima A carne adora A carne adora incrementar Eu adoro Eu adoro Mas eu acho, assim, o máximo Não é salada de fruta com sorvete? Tu não tem a sensação que tu tá engordando, porque tu tá comendo fruta, né? E o sorvete entra, assim, pra satisfazer Pra dar aquela coisa boa, assim, pra deixar a gente feliz Pra deixar a gente feliz, não é, Anilda? É isso? Pois é, gente, então, como vocês podem ver, Café Vogue, além de todas essas delícias aqui no café, no shopping total ou no Praia de Belas Shopping, a gente pode pedir essas delícias pra comer em casa Pode pedir que eu tô mandando entregar essas coisas, ó Tudo com a melhor qualidade Super delicioso Mas também vale a pena vir dar uma chegadinha aqui Hoje a gente tá vendo muitas mesas de mulheres, não é? Olha, tem sido essa semana, eu acho que é com a primavera, com esse âmbito lidando na vida das pessoas, essas esperanças, essas coisas boas, né? Que o clima traz também, né? Ahn... Com aproximação, que queira ou não, estamos nos aproximando no final do ano, provavelmente Isso é mentira Então, isso aí, o que nós temos tido à tarde, de mesas, de senhoras, de gente, é muito gostoso, tem sido ótimo Eu tenho vindo todas as tardes aqui pro pro total Mas é muito gostoso, né, Anilda? Tá sendo muito gostoso, muito agradável encontrar as pessoas, encontrar as senhoras, os jovens, não importa, é muito gostoso E ainda pra comer uma coisinha gostosa, não tem melhor Semana que vem tem mais Café Vogue pra vocês, mas a gente espera todo mundo aqui durante a semana Todo mundo, vem comer uma salatinha de ofício Até semana que vem